Olá, interrompemos a programação para transmitir uma entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil, Jax Wagner. A conversa com os jornalistas ocorre após a reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e sua equipe de ministros. Vamos acompanhar. A presidenta acabou de encerrar a reunião com, não com todos, mas creio que nós éramos 20, 21 ministros. Todos os partidos da base que tem ministro estavam representados. Apenas o ministro dos transportes, Antônio Rodrigues, estava fora porque estava com uma questão em São Paulo, mas todos os outros partidos estavam representados. É evidente que alguns partidos com mais de um ministro, porque tem uma participação maior, particularmente do PT e do PMDB. A presidenta abriu a reunião, quem fez a primeira fala fui eu, contextualizando tudo o que aconteceu no dia de ontem, registrando, evidentemente, a vitória coletiva que a base teve, com o esforço de todos os partidos, todos os ministros se envolveram na aprovação do PDN-5, e evidente o acolhimento pelo presidente da Casa, da Câmara, do pedido de impeachment. E agora era uma reunião muito para socializar a compreensão de todos sobre esse episódio e, fundamentalmente, de mobilização de todos os ministros com os seus partidos, com as suas bases sociais. Pedimos a todos os ministros que verbalizassem o máximo possível, inclusive com vocês, da imprensa, o nosso ponto de vista, o nosso entendimento. Depois falaram os ministros Eduardo Cardoso e o ministro Adams, que falaram de todas as iniciativas no campo judicial que estão sendo tomadas, todas elas junto ao Supremo Tribunal Federal. São, se não me engano, quatro ações que foram dadas as entradas. Eu diria que uma delas, que nós consideramos muito importante, que é a chamada ADPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental, porque a decisão anterior do Supremo, em relação àquela questão de ordem do presidente da Câmara, ela dizia que tínhamos que seguir, como não podia deixar de ser, a lei de 1950, a lei que fala do impedimento. E a lei, na verdade, deixa lacunas, até porque é uma lei de 65 anos atrás, teve uma atualização, mas ela deixa lacunas. E a ADPF, na verdade, ela pede que o Supremo se pronuncie sobre a forma, ou sobre essas lacunas, para que não haja dúvida sobre esses encaminhamentos. Essas ações, evidentemente, foram dadas as entradas hoje. E aí nós temos que aguardar as decisões, algumas delas têm mandato de segurança, algumas delas têm liminar. Então, nós temos que aguardar, evidentemente, o posicionamento do Supremo. Eu só quero registrar que a compreensão que vocês têm sobre a entrada na Justiça é que isso não tem a ver com nenhuma tentativa de postergar. Ao contrário, a nossa decisão é de fazer o processo o mais rápido possível. Só que isso não pode implicar em que a gente não vai disputar no judiciário aquilo que a gente entende que pode lesar o nosso direito de defesa. Então, nós estamos combinando a legalidade com a celeridade necessária, que é o nosso interesse. O ministro Berzoini depois fez uma fala sobre as duas reuniões que ele teve hoje com os líderes, particularmente na Câmara dos Deputados. É claro que a preocupação imediata é com as indicações dos membros para a formação da comissão, que são aproximadamente 65 ou 66 membros. E é claro que a gente quer colocar pessoas que tenham a capacidade de argumentação, a capacidade de debate sobre esse tema. Todo mundo sabe que o empreendimento não é um processo, como erradamente alguns falam, político exclusivamente. Ele é um procedimento que se lastreia no texto constitucional e, portanto, ele depende de uma questão jurídica e, evidentemente, política. No nosso entendimento, é claro, respeitando dos demais, nós entendemos que este pedido de impedimento ele não tem nenhum lastro em questões objetivas, particularmente no chamado crime de responsabilidade. Então, nós não abrimos mão da legalidade e do respeito ao texto constitucional, mesmo reconhecendo que o embate final será um embate político na Câmara dos Deputados e, eventualmente, no Senado da República. Nós temos, ou pelo menos o nosso sentimento, até com a aprovação do PLN 5, é de que há um processo de consolidação e de participação maior de ministros com a nossa base e, portanto, a gente acredita seguramente que nós teremos uma vitória nesse processo. Então, a reunião foi basicamente essa, evidentemente que ela foi encerrada com a fala da Presidenta da República. alguns ministros se pronunciaram, creio que aproximadamente 10 ou 12 ministros se pronunciaram, praticamente de todos os partidos. Saíram sugestões, uma delas que ficou sob minha responsabilidade, que é um grupo executivo de ministros coordenado pela Casa Civil para acompanhar praticamente cotidianamente essa ação. Já existe uma forte movimentação, não só nas redes, mas também das centrais sindicais, dos movimentos sociais, que começam a se articular. E eu quero recolocar o que eu falei já quase que na saída ali do elevador, quando alguém me perguntou a distância. Não se trata só dos torcedores da Presidenta Dilma. Aqui nós queremos juntar os torcedores da institucionalidade e da democracia. Nós entendemos que a tentativa de utilização do processo de impedimento previsto na Constituição sem lastro acaba se transformando numa afronta à institucionalidade e à democracia. Por isso, o nosso chamamento vai ser também para entidades da sociedade civil que não sejam partidárias, ao contrário, que sejam entidades amplas. Já estamos recebendo manifestações, os governadores do Nordeste fizeram uma nota com todos os nove governadores defendendo. Eu não quero precisar a data, mas seguramente a Presidenta estará chamando para a semana que vem os governadores, numa primeira etapa, os governadores que se identificam com o governo, mas depois nós queremos convidar também outros governadores que são de alinhamento contrário ao governo, até por conta do que eu acabei de falar. o guarda-chuva é maior do que o guarda-chuva da Presidenta Dilma ou do governo. É claro que nós vamos defender o governo, mas a maior do que a defesa do governo é a defesa da institucionalidade. Isso eu queria deixar bem claro e nós estamos muito seguros por todas as análises jurídicas que nós fizemos de que eu até de manhã falei, é a primeira vez que alguém propõe o impedimento e depois fica procurando o que se encaixa na Presidenta Dilma ou no governo dela. E eu quero reiterar o que eu disse, se a moda pega, vai começar a se banalizar um instrumento tão nobre, tão excepcional até eu diria, como instrumento do impedimento. Por quê? Porque se uma eventual ou uma passageira impopularidade é motivo para sacar alguém que tem um mandato com prazo marcado, aí nós vamos entrar realmente numa democracia que eu prefiro não adjetivar, mas numa democracia muito fragilizada. E eu cito de novo o exemplo. Eu sei que por dificuldades e não por dolo, vários governadores estão com dificuldade de cumprir a sua obrigação básica, pagar o salário dos funcionários e o décimo terceiro. Pergunto eu a vocês, aí vai se propor um processo de impedimento a cada governador desse? Não há dolo, não há mácula. O que há é uma crise que fez com que uma meta estabelecida, e eu retomo o tema que eu também falei de manhã. A meta não é um dispositivo constitucional, ele é um dispositivo da lei que o próprio governo manda. Óbvio que quando a gente manda uma meta, a gente pretende atingi-la. Não atingi-la, na minha opinião, não configura nem dolo, muito menos crime de responsabilidade. Então, a reunião foi isso, eu acho que a reunião é muito positiva, eu creio que está se dando um toque de recolher, porque é um ataque ao governo, um ataque à institucionalidade. Então, eu percebo entre os ministros que a sensibilidade e a aderência sobe muito, porque é um tema que vai para além apenas de ser governo, vai para o tema de sermos garantidores da democracia, é isso. Vai ter pergunta? Boa tarde, ministro. Ricardo, Rede TV. O presidente Ficunha disse que a presidente Dilma mentiu à nação. O senhor rebateu. Agora, eu pergunto, essa postura, essa acusação do presidente, o senhor vê como uma forma de desestabilizar mais o governo? Só um pouquinho, eu tenho uma outra na sequência. A outra pergunta é o seguinte, até que ponto as mobilizações, as manifestações nas ruas poderão influenciar nesse processo de impeachment. E se não for abusar da boa vontade do senhor, como que está a presidente Dilma Rousseff? Ela está preocupada, ela está com pressa, qual que foi a postura dela durante essa reunião? Obrigado. Olha, primeiro, eu também quero retomar o que eu já disse de manhã, não é do interesse da presidenta e, portanto, não é meu, nenhum tipo de bate-boca com o presidente Cunha. Eu já disse de manhã, ele falou uma mentira, eu, apesar de não querer bater boca e quero encerrar esse tema, não podia deixar em branco uma acusação sobre a presidenta da República. Como meu nome foi citado como parte da mentira, eu rebati e creio que não há rebate de lá para cá, porque o deputado André Moura, por quem eu tenho, inclusive, nesse período, uma relação positiva, não pode dizer que esteve porque não esteve com ela. Ele esteve no quarto andar conversando comigo por mais de uma vez. Então, eu não sei qual é a tentativa dele, é porque, na verdade, quem montou essa estratégia para o presidente Cunha, um dos objetivos que me foi dito é que era vamos jogar o foco para a presidenta, que aí sai o foco de você. Essa, mais ou menos, é a estratégia dele. Vamos tentar ver se a poeira se espalha para o outro lado, que aí você sai do centro da cena. Eu acho que isso não vai acontecer, que são processos totalmente diferentes. O do impedimento sem lastro e o questionamento que se faz sobre o presidente, que não sou eu que vou responder, ou é o Conselho de Ética ou é o Supremo Tribunal Federal. O segundo, o que foi? Desculpe. Até que ponto faz parte? Não, repare, eu fui parlamentar durante 12 anos. É claro que o parlamentar respira muito a sua base e, portanto, as opiniões, a rua, como você fala, é claro que pesa, mas eu creio que, a partir de agora, que a faca foi puxada com a recepção do processo, as coisas vão começar a ficar mais claras. O volume de manifestações, e não é necessariamente de aliados da presidente, que a gente tem recebido, é muito grande. As pessoas sabem que com democracia não se brinca. que eu creio que algum historiador um dia escreverá um livro do tipo 2014, a eleição que não acabou, porque é disso que se trata. Os que não gostaram do resultado, que sustentam o que eu digo na linguagem do futebol, o tapetão. Então, eu acho que a gente vai brigar muito pela democracia e eu acho que é esse o sentimento que vai prevalecer, e insisto, dos torcedores e até dos adversários de Dilma, que tem uma democracia como valor maior. Sobre a presidenta Dilma, ela, como sempre, reage extremamente bem toda vez que é posto um desafio à frente dela. Ela conduziu a reunião, acho que ela está com muita disposição, com muita energia e está com pressa. a pressa dela, inclusive, é a pressa da preocupação, não exclusivamente, claro que ela tem com o governo dela também, mas a preocupação com o país. Nós precisamos vencer essa pré-pauta para que a gente possa entrar na pauta do desenvolvimento. E é essa sempre a preocupação, aliás, os meus diálogos com o emissário do presidente Cunha sempre circularam em torno da pauta da economia. Ministro, o Carlos Araújo do Estado, se falou da manifestação dos governadores, eu queria saber do ex-presidente Lula, que papel que ele vai ter nesse momento, se não falta uma manifestação dele, nesse momento ele está no Rio de Janeiro com um pezão. Como é que está o Lula nessa situação e que papel ele vai ter nesse processo? O presidente Lula se construiu como um lutador pela democracia, até porque ele surgiu no país antes do surgimento do Partido dos Trabalhadores. ele surgiu nas lutas sindicais lá de São Bernardo que sempre se pautaram pela retomada da democracia no Brasil. Então, como lutador das diretas, como lutador da democracia e como defensor desse governo, eu acho que ele está entrando de corpo e alma. Não, ele hoje estava no Rio, eu falei com ele há pouco, ele me disse que a reunião com o governador do senhor Pezão que sugeriu a reunião de governadores que a presidenta, eu comuniquei a ele que a presidenta já tinha decidido isso, ele, se não me engano, está viajando segunda-feira para o exterior, vai para a Alemanha e para a Espanha, não sei com que agenda, e logo que voltar, ele quer estar atento nisso, está se reunindo com gente das centrais sindicais. ele é um eterno militante do projeto político que ele ajudou a construir e mais militante ainda da democracia e nós temos a compreensão que é uma afronta à democracia esse processo. Oi, ministro, boa noite, Caia Messina, TV Bandeirantes. Eu queria saber, ministro, por gentileza, a avaliação dos senhores em relação agora às votações no Congresso Nacional, temos DRU pela frente, CPMF e obviamente o Congresso Nacional está numa situação complicada. Então, dá para dizer que acabou o ajuste praticamente do ponto de vista de implantação das medidas? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu gostaria de saber se o senhor se ressente, o governo se ressente do papel do PT que acabou agudizando essa crise com o Cunha e com o papel do PMDB, já que tem muito PMDBista já no Congresso Nacional tramando um eventual governo do PMDB. Em terceiro, abusando da gentileza do senhor, o senhor falou em pressa. Falei em? Em pressa, pressa, que a presidente tem pressa. Essa pressa se traduz no pedido para que os líderes partidários governistas no Congresso peçam justamente para que o recesso parlamentar seja suspenso, porque isso faria com que o processo pudesse andar, já que as sessões seriam contadas então. Obrigado. Então, esse assunto foi tocado na reunião, mas não há decisão tomada pelo governo sobre recesso ou não, até porque a prorrogativa primeira é dos presidentes das duas casas, porque as casas só são convocadas conjuntamente. Não se sabe se vamos conseguir votar a LDO, porque nós temos mais duas semanas de trabalho, ainda tem vedo trancando a pauta. Então, pode ser que uma eventual não votação da LDO acabe obrigatoriamente não concedendo o recesso. Eu sei que muitas vezes é um recesso branco, como se acostumou a se chamar, mas de qualquer forma não é recesso e, portanto, as questões podem continuar funcionando. E a pressa dela é porque não tem por que ficar arrastando um elemento que introduz, querendo ou não, um elemento de instabilidade. E aí eu quero entrar na outra pergunta. É que eu estou resfriado, dá para perceber. Na outra pergunta, não, os ajustes nós não vamos abandonar, tá? A DRU, a luta pela CPMF, o texto da repressação que vai para o plenário do Senado, foram feitas algumas emendas de redação, ou seja, tudo aquilo que é pauta precursora, vou dizer assim, do desenvolvimento, a gente vai continuar tocando. Então, não está terminando. E a presidenta até tocou nesse tema hoje. E, é difícil que se estique tanto um processo que todo mundo reconhece que é necessário por conta da disputa política. Então, todo mundo sabe que existe uma crise econômica, se você associa a ela uma interdição ou uma crise política, você acaba aumentando pela demora da aprovação da matéria. Então, nós estamos trabalhando, vamos continuar. Não sei se faltou alguma pergunta que se... O PT, repare, as pessoas... Eu fui o primeiro presidente do PT na Bahia e eu entendo que o partido é um partido que está no governo, mas eu sempre guardo uma relação de um grau de autonomia do partido. E nessa questão não houve colisão, sempre houve o mal-estar porque a pretensão dos representantes do presidente da Câmara era uma pretensão que beirava o exagero ou o absurdo que era querer matar todo o processo no Conselho de Ética na primeira, na admissibilidade. Não existe história disso. Existe uma história disso, mas de um crime... Ou, perdão, de um delito que não é esse. É que foi uma briga em plenário e o próprio relator é quem acolheu depois das vistas que foi até um deputado do PT, Devani Ribeiro, que empurrou alguém de outro partido, mas dessas coisas de oposição, mas não com essa dimensão. O outro caso que foi citado pelos defensores dessa tese é o caso de um deputado que eu não me lembro o nome, se não me engano, que teve alguma implicação com o caso do Cachoeira, e aí foi para a corrigedoria, a corrigedoria recomendou à mesa diretora que enviasse ao Conselho de Ética, ou seja, a admissibilidade já estava dada. Foi para o Conselho de Ética, então, essa fase de admissibilidade não ocorreu. O que ocorreu foi o relator que relatou e pediu a cassação desse deputado, que eu não me lembro o nome. O voto do relator foi derrubado, o presidente à época, que eu também não sei quem é, do Conselho, designou um novo relator que fez o relatório e propôs uma suspensão de 90 dias. Então, não tem nada a ver com essa conexão que se pretendia fazer, mas não sou eu que vou julgar isso. Quem vai julgar isso são os membros do Conselho de Ética, que até para preservar sua autonomia são eleitos. Diferentemente das comissões onde o líder bota e tira a depender do posicionamento do parlamentar, no Conselho você não bota e tira, você indica, depois de eleito ele só sai se renunciar para preservar o Conselho. Então, eu até entendo que cada um tem que votar com a sua consciência lá, porque apesar de ser indicado pelo partido, ele tem um grau de autonomia porque, repito, ele está protegido por um processo que o elegeu, eu não sei se no próprio Conselho ou no plenário da Câmara. O que era, o meu partido realmente é assim mesmo e eu acho que isso é para o bem e para o mal, é um partido que não é o samba de uma nota só, não é todo mundo bonequinho de chumbo, nós temos uma pluralidade, uma diversidade que eu acho extremamente positiva, desde que a gente saiba que tomado uma decisão coletiva, aí todo mundo está no mesmo caminho. Então, essa discussão estava acontecendo, uns achavam que era impossível ceder ao pedido do presidente da casa, do Conselho de Ética, externaram sua posição. Na verdade, eu acho até que foi uma conspiração do bem, porque ficou tão explícito que o PT reúne sua bancada e delibera que não entrega os votos, que não votará como pretendia. Algumas horas depois, o presidente da casa resolve acolher um pedido que estava na mão dele há 60, 90 dias. Então, ficou tão claro que não sou eu que estou dizendo que a proposta era essa. Foi ele que assumiu que a proposta era essa. Mas eu não quero ficar voltando a esse tema, o Conselho vai se manifestar e nós vamos nos defender com muita garra e com muita segurança nesse processo. Boa noite, ministro. Terminou? Felipe Matoso do Portal G1. Vocês já viram o que eu gosto de falar, não é? Duas perguntas. A primeira, pela lista que a gente teve, foram 23 ministros de oito partidos na reunião da coordenação política. Tem alguma contagem de votos, por exemplo, na aprovação da revisão da meta fiscal foram mais de 300 votos. Tem algum panorama de votos no caso do impeachment? Já tem algum cenário traçado? E uma segunda pergunta, o senhor falou que a presidente está com muita energia para poder enfrentar esse processo. Ela chegou a comentar se com o impeachment então o governo para de ficar na mão do Cunha para a chantagem? Eu não entendi esse final. Se ela comentou o quê? Ela comentou com o senhor se diante dessa abertura do processo de impeachment então isso foi bom para o governo de alguma forma porque sim o governo deixa de ficar na mão do presidente Eduardo Cunha? Obrigado. A primeira na verdade a presidenta registrou você está mais preciso do que eu achei que era 21 pode ter sido 23 primeiro ela registrou o agradecimento o líder Pimentel também estava na reunião até por conta da votação de ontem o líder Guimarães não podia que está tendo sessão da Câmara mas ela na verdade primeiro agradeceu muito a todos os partidos e ministros o envolvimento foi uma demonstração de unidade num determinado momento alguns parlamentares tentaram interromper a sessão e eu acho que houve unidade então ela agradeceu a todos os partidos o esforço fez uma referência muito positiva a postura eu diria assim de estadista do presidente Renan que entendia que o PLN 5 como eu acho até que a maioria da CMO também entendeu que era fundamental ser votado e que fez o trabalho de condução de uma sessão que eu acho que foi bastante exemplar então não houve nenhuma contagem do impeachment de votos na verdade aconteceram manifestações de vários que dizer nós não estamos aqui atrás dos 170 e poucos que impediria o impedimento nós estamos aqui atrás de ganhar a eleição em relação a esse tema e ganhar significa no mínimo a maioria simples que seria 257 na Câmara e o desejável que a gente tenha talvez os 300 que nós tivemos na votação do PLN mas não houve nenhum levantamento de quem votou assim ou assado porque na verdade foi uma espécie de eu diria assim comemoração que era um tema extremamente sensível ao governo que a gente conseguiu uma votação importante da Dilma você perguntou o que se não o que a presidenta comentou é que evidentemente com o acolhimento ficou uma interdição nesse diálogo que ele abre um processo que visa tirá-la do governo então evidentemente que dificulta esse diálogo e o que ela disse é que quem é governo defende o governo e defende a democracia mas não fez nenhuma outra referência a isso mas é óbvio apesar que eu vou insistir nem ela e eu também não seguindo a determinação dela não vou ficar batendo boca ele tem um papel institucional ele é o terceiro na linha hierárquica da república ele é o presidente da câmara dos deputados legitimamente eleito por maioria dos seus pares e ela é a presidente da república legitimamente eleita pela maioria dos votos da população brasileira então não cabe óbvio que é um momento que há um afastamento um distanciamento porque ele acolhe um processo que nós entendemos totalmente descabido e com cheiro vamos dizer dessa retaliação que eu falei mas eu não quero comentar o fato está dado a página de ontem está virada eu continuo dizendo que foi uma página positiva que nós tivemos uma adversidade monocrática e tivemos uma vitória plural que foi a votação do PLN nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da casa civil Jacques Wagner direto do Palácio do Planalto ele falou com a imprensa após reunião da presidenta Dilma Rousseff com a equipe de ministros Jacques Wagner comentou o processo de impedimento aberto na câmara dos deputados contra o mandato da presidenta Dilma Rousseff o ministro ressaltou que o governo está mobilizado para defender a institucionalidade e a democracia ele afirmou ainda que a presidenta quer conversar com os governadores sobre o tema lembrou que vários governos locais também estão com dificuldades econômicas Jacques Wagner reafirmou ainda que as metas econômicas não se enquadram como um objetivo constitucional e o fato de não atingi-las não significa crime de responsabilidade segundo ele a presidenta Dilma Rousseff está tranquila e quer que o processo tenha um andamento o mais rápido possível continue com a gente na NBR a TV do governo federal e 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 a TV do governo federal